O pré-release de Firexia TudoSerA1 está chegando e hoje eu venho trazer para vocês um guia completo para você mandar bem no dia do evento. Lembrando que esse vídeo foi feito pensando tanto em quem tem pouca experiência com o pré-release como quem já tem alguma experiência também com o evento. Se você tem pouca experiência, sugiro assistir o vídeo todo porque a gente tem dicas básicas bem legais para você aproveitar o seu evento. Se você já tem mais experiência, você pode pular para os capítulos das mecânicas e dos arquétipos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante também. O evento do pré-release ou pré-lançamento de uma coleção é um dos melhores eventos para se jogar Magic the Gathering. Você vai encontrar pessoas de todos os tipos e estilos que adoram o jogo. Desde gente muito casual e com pouca experiência, até gente que gosta de jogar mais competitivamente e também já tem muita experiência no jogo. Mas quais seriam os elementos para você se preocupar antes de ir para o pré-release? Bem, se você já garantiu sua vaga no pré-release, nesse evento, o bom é você ver se você tem alguns materiais que você possa levar para proteger as suas cartas. Às vezes, quando a gente abre um kit, a gente pode abrir cartas de um valor muito alto. Então, ter o playmat, que é o tapete que protege as cartas em cima da mesa, e o shield ou sleeves, que são aqueles sacolinhas plásticas que você guarda as cartas para poder jogar, são muito bons. Os sleeves, principalmente, porque eles ainda ajudam a embaralhar o deck. Se você não tem nenhum desses dois materiais, você pode adquirir na loja que você vai comprar ou talvez pela internet antes de ir para o evento. Outra coisa que é muito importante são os terrenos. Você vai montar o deck na hora, então você precisa de terrenos para complementar o seu deck. Em média, a gente vai usar ali 17 terrenos. Algumas lojas emprestam e outras doam. Ou seja, você pode pegar à vontade os terrenos, dependendo da loja, se ela é pequena, média ou grande. Mas é sempre bom saber antes, porque algumas lojas alugam. Independendo da loja, o preço desse aluguel pode estar um pouquinho fora de mão para você. Então, veja antes de jogar. E terceiro, mas não menos importante, para essa coleção nós vamos ter muitas mecânicas de marcadores. Então, eu acho que levar dados é crucial. Se você não tiver dados, você pode levar algum tipo de marcador que você estiver aí na sua casa. Ou então, também, chegando na loja, adquira dados, porque eu acho que vai facilitar muito aí o seu jogo e a forma com que você conta o que está acontecendo no jogo. Quando você abrir o seu kit, é muito importante que você não perca tempo. A gente vai ter mais ou menos entre 40 minutos a 1 hora para poder montar o nosso deck. E se você ficar perdendo tempo ao abrir os boosters, você vai ter pouco tempo para montar o deck. Então, minhas dicas são, abra os boosters rápido, obviamente, dê uma olhadinha na rara ou mítica, vê se você abriu ali algum Planeswalker ou não. Já vai separando em pilha de cores, cada cor em uma pilha diferente, as cores, os artefatos, os terrenos e as multicoloridas. E quando você terminar de abrir todos os boosters e colocá-los em pilhas, você já dá uma olhada nas cartas raras e míticas e nas coloridas. Por quê? As raras e míticas normalmente são as raridades onde vão vir mais bombas, mais cartas fortes. Às vezes você vai abrir uma rara e mítica que é muito forte num construído, mas não é boa para o selado e tudo bem acontece. E às vezes você vai abrir uma carta simplesmente injogável. Também é triste quando isso acontece, mas isso pode acontecer, é bastante comum. Só que, de vez em quando, você abre uma rara ou mítica que é muito forte no limitado, no seu pré-release ela vai ter um grande impacto. Então, às vezes, vale a pena você montar um deck para ela. Como você já separou em pilhas, você vai poder ver a cor da carta e saber se a pilha daquela carta está grande ou não, daquela cor no caso, e poder entender se vai ter bastante suporte para ela. E as multicoloridas são cartas que são definidoras de arquétipos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então é bom você dar uma olhada nessas cartas multicoloridas, porque normalmente são cartas muito fortes e que vale a pena você montar um deck específico com as cores delas. Por último, você separa o seu deck por curva. A curva é muito importante na hora da montagem de um deck. Tem gente que às vezes perde um jogo com cartas muito boas no deck, mas acaba não conseguindo ter um jogo onde ele consegue fazer mágicas em todos os turnos, onde ele consegue se preparar, preparar seu board, preparar suas criaturas para poder enfrentar um outro oponente. E aí acaba perdendo para um oponente que de repente fez o deck curvadinho ali, tem criaturas na 2, criaturas na 3, uma remoção na 4, e acaba jogando ali um jogo onde sem muita dificuldade, sem muita mirabolância no deck, acaba vencendo. Então quando você for começar a montar o deck, separa as mágicas por curva, deixa as criaturas em cima, curva 2, 3, 4, 5, as mágicas de não criaturas embaixo, e vê o quanto você tem ali de curva bem montada. Você vai querer ter ali algumas cartas na curva 2, e a 3 e a 4 talvez terem mais cartas, deixando a 5 e a 6 por último ali com menos cartas, mas sendo normalmente as cartas que vão ser as finalizadoras do seu deck. E aí quando você for montar o seu deck, o que você vai querer procurar? Você vai querer procurar bombas, que são aquelas criaturas, muitas vezes são normalmente criaturas, às vezes pode ser encantamento, pode ser um Planeswalker, ou outro tipo de permanente, mas normalmente vão ser criaturas. Criaturas grandes, fortes, criaturas que quando entram em jogo causam algum tipo de impacto, nessa coleção tem muitas criaturas desse tipo, elas normalmente vão estar no verde, é bem comum, e você vai procurar por remoções, porque nem sempre dá para montar um deck com as suas bombas, ou às vezes você nem abre nenhuma bomba, ou alguma bomba significativa na sua pool, e aí você vai precisar se preparar para jogar para a sua curva e com bastante remoção. Então presta atenção em qualquer cor do seu deck também, que está te dando mais recursos com relação à remoção, para você destruir as bombas dos seus oponentes. Lembrando que tem 10 Planeswalkers nessa coleção, então remoções de Planeswalkers são muito importantes. A próxima carta característica, eu diria que seria a sinergia e habilidade. Sinergia é, obviamente, o que uma carta faz com a outra. Normalmente essas sinergias definem o Arquétipus, que eu vou falar daqui a pouquinho. E as habilidades, muitas vezes tem cartas que elas não são tão fortes de poder e resistência, mas tem uma habilidade muito significativa dentro do jogo. Então procure por essas cartas para complementar seu deck. Cartas que tenham sinergia uma com a outra, ou que tenham habilidades relevantes quando entram em campo de batalha, ou quando já estão no campo de batalha. Tem também a questão das cores, tá? Existem coleções que valem a pena você jogar com 3 ou mais cores, né? Mas existem coleções que não pedem isso. Essa, na minha opinião, é uma coleção que pede para você jogar com 2 cores no máximo, a não ser que você dê muita sorte de abrir algumas cartas que são correções de cores. Existem nessa coleção, tem algumas, inclusive, que são comuns, mas você precisa dar sorte de abri-las no seu kit, tá? Se não, eu indicaria você jogar com 1 cor sendo a principal, e a segunda cor sendo um splash de apoio para essa cor principal. Por último, não menos importante, lembre-se da curva, novamente. A curva de um deck limitado, né? É muito importante. Então pense ali, você ter algumas cartas na 2, bastante carta na 3 e na 4, e algumas cartas da 5 em diante, para você ter um deck ali bem consistente na hora de conjurar suas máscaras. Agora vamos para o capítulo das mecânicas. Eu imagino que essa altura, talvez, muito provavelmente, você já conheça as mecânicas da coleção, mas é sempre bom lembrar quais são elas, o que elas fazem, e qual é o impacto delas no jogo. Por exemplo, nós temos aí a mecânica de tóxico, que é uma mecânica nova, porém ela se baseia numa mecânica antiga, que é a mecânica de infect. Essa mecânica é importante ficar ligado, porque toda vez que a criatura com tóxico causa dano, ou, de repente, uma mágica que dê marcadores de veneno, são conjuradas, o jogador que recebeu dano, ou que recebeu, ou que foi alvo da máscara, recebe o marcador de veneno. Dependendo do tóxico, pode ser tóxico 1, 2, 3 ou mais, você vai receber mais marcadores. Lembrando que um jogador perde uma partida quando tiver 10 ou mais marcadores de veneno. E é muito perigoso, porque nessa coleção a gente também tem junto a mecânica de proliferar. A mecânica de proliferar diz que você pode aumentar o marcador nas permanentes ou jogadores. Então, se o seu oponente tem o marcador de veneno ou você, o proliferar pode aumentar esse número de marcadores. Então, é muito perigoso você estar ali com 8, 9 marcadores, porque pode ser que o seu oponente consiga aumentar sem te bater, apenas com o proliferar. Só que esses marcadores de veneno não vão ser só importantes com a questão de matar ou de ganhar o oponente com 10 marcadores. Porque a partir de 3 marcadores de veneno você já consegue habilitar essa habilidade chamada corrompido. Essa habilidade chamada corrompido importa com que os seus oponentes tenham 3 ou mais marcadores de veneno. E aí, cada carta com corrompido vai fazer algum tipo de habilidade diferente. Nós temos também outro marcador que é o marcador de óleo. É similar com a habilidade de corrompido. Esse marcador também não se importa com o marcador de veneno, mas sim com o marcador nas criaturas e permanentes. Ele também pode ser proliferado, pode ganhar mais de um tipo de marcador, se a permanente já tivesse marcador. E as criaturas, os encantamentos, artefatos vão fazer algum tipo de habilidade ou sinergia por conta dos marcadores de óleo. Então, é importante ficar ligado nisso também. Por último, não menos importante, ou talvez sim, tem o Pormi Rodin, que é uma mecânica voltada mais para a galera que está lutando contra a Firexia dentro ali de Nova Firexia, enfim. E ela é uma mecânica interessante porque normalmente artefatos não são muito fortes, dependendo do artefato, não são tão fortes ou relevantes no ambiente limitado. Só que a mecânica Pormi Rodin, ela entra em campo, quando você conjura esse artefato, esse equipamento, ele já entra em campo de batalha com uma criatura 2-2 equipada nele. Então, você pode desequipar esse equipamento para equipar a outra criatura, você vai continuar com aquele token ali, com aquele bicho 2-2. Então, pode ser que, nessa coleção especificamente, Pormi Rodin faça com que os equipamentos sejam mais jogáveis. Vamos agora para os arquétipos, começando com o azul e preto. O azul e preto, ele vai ser um deck de proliferar. E ele vai estar um pouco mais voltado para a parte de controle, tá? Apesar de você conseguir conjurar criaturas no Orly Game, né? De custo 2, custo 3, ele vai ser um deck muito forte se você conseguir, dentro das cores, da cor preta, remoções, e dentro das cores azuis, coisas que atrasam o seu oponente. E dentro dessas duas cores, tem bastante coisa. Então, preste bastante atenção se você estiver jogando contra um deck azul e preto, porque se ele ficar com as manas em pés, você tem que tomar muito cuidado. E se você estiver jogando de azul e preto, você pode se preocupar ali em fazer o Orly Game com as suas cartas principais e depois só protegê-las e se proteger. Próximo arquétipo é um arquétipo que eu achei muito interessante, a união da cor verde-azul, que ele é um proliferar, só que diferente do azul e preto, ele é um pouco mais tempo. Então, o que isso quer dizer? Você vai querer jogar com o marcador de veneno, com o tóxico, você pode jogar com o marcador de óleo, você pode jogar com os marcadores dando corrompido, vai depender de quais cartas você vai abrir dentro dessa combinação de cores e qual vai ser o tipo de deck que você está jogando contra. É uma combinação de cores muito forte, porque o verde você te permite colocar criaturas muito fortes em jogo, e o azul te permite controlar um pouco o jogo do seu oponente. Então, você pode ganhar tempo ali no começo de jogo para conseguir finalizar a partida seja com dano direto ou até mesmo proliferando os marcadores de tóxico ou até mesmo no fim do jogo ali também, você segurando o ímpeto do seu oponente e de pouquinho em pouquinho aumentando os marcadores de veneno nele. O próximo arquétipo aí é um arquétipo que eu considero muito difícil de se jogar no limitado, que é o arquétipo azul e vermelho de mágicas. É bem comum que nos formatos limitados das coleções a combinação entre o azul e vermelho peça com que você jogue bastante mágicas que não sejam de criaturas, e aqui não é diferente. A gente vai ter um subtema que também se importa com os marcadores de óleo bastante por parte do vermelho e o azul vai complementar fazendo com que esse óleo seja proliferado. Então você consegue controlar bem o jogo, você consegue fazer muitas sinergias com cartas e mágicas na mão e normalmente é um arquétipo porque ele vai ser um pouco diferente do padrão. Por padrão você quer jogar ali com entre 16 e 18 criaturas e ali por volta em média 5 ou 6 mágicas não de criatura, nesse arquétipo você vai acabar jogando com mais mágicas. Lembrando que o vermelho tem remoções muito fortes e o azul também tem cartas que atrasam bastante seu oponente. Porém, você vai ter que ficar muito esperto porque vai ser um deck que normalmente você vai jogar de uma forma um pouco mais controladora do jogo e não é muito fácil jogar assim no pré-lançamento. O próximo arquétipo também é muito padrão dessa combinação de cores que é o azul e branco. Ele vai se importar muito em colocar criaturas voadoras na mesa e também artefatos. O branco vai ser uma cor que ele vai ter muitas habilidades de colocar bichos tokens na mesa então você pode de repente desenvolver uma board com um swarm o que quer dizer isso? Você vai colocar muito bicho pequenininho na mesa um barra 1 e você vai dar uma investida final contra seu oponente com uma carta por exemplo bufando deixando todas essas criaturas mais fortes e deixando muito difícil do seu oponente bloquear tanto bicho. você pode no early game jogar com algumas criaturas com voar botar uns artefatos para se proteger ou para agredir mais rápido seu oponente e finalizar o jogo com um exército de criaturinhas pequenas ficando muito grandes. A combinação de cores preto e branco é uma das minhas combinações favoritas para se jogar eventos limitados porque normalmente o preto e branco são duas cores que te dão opções de bombas boas e opções de remoções muito boas também. Aqui não é diferente. A gente vai ter a habilidade corrompido sendo a habilidade mais forte nessa combinação de cores. Ela quer que seus oponentes tenham um marcador de veneno mas não necessariamente quer matar com esses marcadores de veneno. Proliferar não vai ser uma mecânica muito forte nas duas combinações de cores mas em compensação é por parte do branco você pode desenvolver a borde com muitas criaturas e por parte do preto você pode também sacrificar a criatura para poder destruir a criatura do oponente você vai poder controlar a borde do seu oponente com outros tipos de destruição você vai poder fazer as habilidades do corrompido normalmente é um arquétipo é uma combinação de cores que ele não vai ser muito agressivo e nem muito controle ele vai jogar ali mais ou menos no meio que a gente chama de mid range é uma combinação que eu gosto bastante mas nessa coleção eu não achei uma das combinações mais fortes mas também não é uma das mais fracas o branco e verde pelo contrário eu achei uma das mais fortes porque é um arquétipo que se importa com os marcadores de veneno com o tóxico só que por outro lado diferente do azul e preto do azul e verde ela vai ser uma cor mais agressiva tem muitas cartas brancas e pretas de custo baixo custo 1 e 2 e 3 que vão dar muita pressão desde o começo do jogo no seu oponente seja pela questão dos marcadores de veneno ou seja pela questão da vida então eu vejo que se você jogar de verde e branco você vai poder pressionar seu oponente dos dois lados ou ele vai perder por questão dos marcadores de veneno ou ele vai perder por questão da vida dele então pensa nisso o verde e branco é uma combinação de cores que vai te dar a possibilidade de ser muito agressivo e utilizar tanto o veneno quanto a vida do seu oponente para ganhá-lo o arquétipo branco e vermelho normalmente é um arquétipo muito forte quando se tem cartas que agridem seu oponente desde o começo do jogo cartas com ímpeto por parte do vermelho cartas com voar por parte do branco e nesse combinação de cores aqui dentro de firexia ela vai trazer a habilidade por mirrodin como eu falei é uma habilidade que vai te dar uma possibilidade a mais porque você não vai perder o teu turno para fazer uma carta que não é uma criatura você vai fazer um equipamento esse equipamento vai entrar equipado num bicho e se você perder esse bicho por ventura mais para frente você pode trazer esse equipamento equipado em outra criatura sua existem equipamentos muito fortes alguns são definidoras desse arquétipo porém eu acho que se você não conseguir abrir esses equipamentos mais fortes que inclusive estão na raridade em comum talvez esse arquétipo não seja um arquétipo tão bom ainda assim você consegue montar talvez um deck bastante agressivo se você vier com bastante cartas das cores branco e vermelha não focado tanto em por mirrodin talvez colocar só um ou outro equipamento mas você vai ter que ter na cabeça plena consciência que você vai ter que ser rápido vai ter que ganhar no dado começar jogando e ser muito rápido para ganhar seu oponente antes que ele consiga estabilizar a borde mais para frente nós temos aí o preto e verde que também traz uma mecânica muito padrão ele vai trabalhar com o preto essa parte de sacrifício trazer bicho do cemitério para o campo de batalha ou para sua mão e na parte do verde as criaturas fortes parrudas então ele é um deck bem focado no tóxico em ganhar com marcadores de veneno e vai ter muito tipo de recursão e muita opção tanto na parte de bombas quanto na parte de remoções um dos arquétipos que eu particularmente não fui muito com a cara nessa edição é o arquétipo preto e vermelho de óleo e sacrifício também é um arquétipo muito padrão uma sinergia muito padrão do preto e vermelho é trabalhar com sacrifício nesse caso aqui você coloca bastante criatura pequena no começo do jogo para atacar seu oponente e no meio para o final você vai usar essas criaturas para sacrificá-las e fazer algum tipo de habilidade de mecânica para poder tentar finalizar o jogo ela usa bastante marcadores de óleo particularmente não é a minha combinação de cor favorita por último mas não menos importante uma combinação de cor muito pesada e forte que é a vermelha com verde e novamente o verde vem trazendo as cartas mais poderosas em questão de corpo a gente vai ter carta 5-5 5-6 4-4 muitas bombas quando entra em campo de batalha também faz algum tipo de coisa ou quando estão no jogo também tem algum poder ou habilidade e as cartas vermelhas sendo muito agressivas também tendo muitas remoções trabalhando também com diversos tipos de marcadores principalmente marcador de óleo que o verde também tem um bom suporte para esse tipo de marcador então eu vejo o vermelho e verde como uma das cores mais perigosas porque ela pode te agredir desde o começo do jogo e quando você tentar estabilizar a borde o seu oponente pode vir com uma criatura muito forte ou roubar na mana tendo uma criatura que às vezes custa muito mas ela vai ter o custo reduzido por algum tipo de questão e tem cartas na raridade rara e mítica que se você abrir ou seu oponente abrir podem ser bombas definidoras de jogo lembrando que o evento de pré-lançamento é acima de tudo um evento para você se divertir conhecer a comunidade da loja fazer novos amigos e amigas e ter ali um primeiro passo uma primeira boa impressão da nova coleção eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo peço para que se curtiram deixem um like e um comentário se tiverem sugestões dúvidas deixem nos comentários e se não são inscritos no canal se inscreva para mais dicas mais vídeos como esse tenha uma boa sorte no evento de pré-lançamento de vocês e eu vejo vocês num próximo vídeo falou tchau tchau